É provável que você tenha algumas pessoas na sua vida que simplesmente não são gamers. Tudo bem, ninguém é perfeito. Mas se você está procurando o jogo de festa perfeito para envolver todos, não tenha medo, porque o Xbox está repleto de títulos multijogador que são tão divertidos para veteranos quanto para os iniciantes. Gang Beasts Muitas pessoas desistem de jogar porque temem que não são capazes de jogar corretamente e sua falta de coordenação olho-mão deixará seu personagem se debatendo e parecendo ridículo. Então, por que não aproveitar isso e escolher um jogo em que essas travessuras de bonecas de pano sejam o ponto principal, como em Gang Beasts? Jogando como um cidadão totalmente personalizável e altamente gelatinoso de Beef City, esse ridículo jogo de luta permite que você e três amigos se debatam no modo multijogador em uma série de locais coloridos. Batam uns nos outros nas laterais dos prédios, caia no topo de uma roda gigante ou lute enquanto anda em um trem em alta velocidade. Seja qual for a configuração que você escolher, Gang Beasts garante uma boa diversão à moda antiga e já está disponível no Xbox e no PC Game Pass. Among Us Among Us é um ótimo jogo para toda a família, porque a única habilidade que realmente requer é uma desconfiança total e absoluta de todos os outros na sala. O popular jogo assimétrico também é fácil de explicar, pois é basicamente um... Quem fez isso? Inspirado em jogos de festa da velha escola como Mafia. Com apenas um joystick e um único botão de ação, qualquer um pode se tornar um membro útil da tripulação, realizando alegremente tarefas ao redor da nave, até que alguém anuncie um assassinato sangrento e todos comecem a acusar uns aos outros. Desde que se tornou um mega sucesso, Among Us foi gradualmente expandido com novos mapas, modos e recursos adicionais para criar uma experiência de mistério de assassinato com mais nuances. Mas o jogo básico ainda é tão acessível e tão selvagemmente hilário quanto era no início. E você pode jogar com outras pessoas enquanto elas estão em seus dispositivos móveis. Portanto, apenas um controle é necessário. Hora de trair sua tia! Jackbox Party Pack A parte mais difícil de qualquer noite de jogo pode ser decidir o que jogar. Então por que não evitar as discussões escolhendo um jogo que na verdade tem 5 jogos? Cada Jackbox Party Pack contém uma coleção de títulos divertidos, todos incrivelmente fáceis de pegar e jogar. Você nem precisa conhecer um controle, pois usará seu smartphone ou outro dispositivo para responder a perguntas triviais, contar mentiras obscenas e criar todos os tipos de associações de palavras estranhas e maravilhosas. Em Criplash você se encontra preenchendo os espaços em branco para ver quem consegue criar a frase mais engraçada, enquanto o Drawful colocará suas habilidades artísticas à prova enquanto você tenta rabiscar seu caminho para a vitória. Basicamente, é toda uma diversão de uma noite de jogos em família da velha escola com toda a conveniência de nossa tecnologia moderna e brilhante. Então todo mundo fica feliz. O melhor de tudo é que você pode usar seu telefone, tablet ou computador como um controle, permitindo que até 100 jogadores combinem sua inteligência no modo multijogador local. Portanto, não importa o quão lotado esteja sua casa durante a jogatina, o Jackbox Party Pack tem tudo o que você precisa. Overcooked 1 e 2 Opções não faltam no menu do Xbox para quem procura uma noite de jogo alegre e relaxante. Mas e se você preferir que sua noite seja o mais estressante possível? Então você definitivamente vai querer pedir um dos jogos Overcooked. Apresentando multijogador local para até 4 pessoas, esses simuladores de culinária cooperativo são super acessíveis, exigindo apenas um único botão para pegar, picar, fritar e fazer todas as outras coisas da cozinha enquanto você completa um pedido após o outro. Mas não deixe que essa simplicidade superficial o engane. Em breve, você estará se afogando em um mar de pedidos, gritando com seu parceiro para pegar algumas cenouras, enquanto acidentalmente adiciona queijo a um hambúrguer que não deveria ter queijo, o tempo todo esquecendo totalmente de lavar a louça e espere, por que tem fumaça? Tem alguma coisa pegando fogo? Onde estão as cenouras? Mesmo que você não consiga preparar uma única refeição saborosa, os jogos Overcooked certamente vão proporcionar muita diversão. Além disso, o segundo jogo está disponível no Xbox e PC Game Pass, portanto, para os assinantes, existe realmente um almoço grátis. Minecraft A coisa sobre Minecraft é que não é apenas meu craft, é nosso craft, entendeu? Porque mine é meu em inglês. Ok, esse é um trocadilho bastante pobre e pouco gramatical, mas o ponto é que Minecraft é um jogo construído em torno da ideia de cooperação em que jogadores de todas as esferas da vida se uniram para criar todos os tipos de coisas surpreendentemente impressionantes, nem como muitas realmente bobas. O jogo é tão acessível que tem sido usado como uma ferramenta educacional em todo o mundo e é o lugar perfeito para se sentar com alguns amigos e deixar sua criatividade voar, em vez de apenas reclamar um dos outros sem pensar. Embora você também possa fazer isso totalmente, com até 4 jogadores capazes de entrar localmente para alguma brutalidade em blocos. Além disso, também está disponível no PC e Xbox Game Pass para que você possa construir com todos os seus amigos e familiares. Just Dance 2023 Outra ótima maneira de fazer os não-gamers jogarem é atraí-los com música cativante. E Just Dance 2023 está absolutamente repleto de movimentos, mais do que cativantes. Ele tem sucesso de novos ídolos como Olivia Rodrigo e Billie Eilish, bem como algumas músicas mais antigas de nomes como Linkin Park, Britney Spears e Imagine Dragons. De qualquer forma, ainda apresenta não uma, mas duas faixas do BTS, porque... Você sabe, por que não? Até 6 jogadores podem dançar juntos usando um aplicativo de smartphone como controle do jogo, então não há realmente nenhuma habilidade de jogo necessária aqui. Apenas um senso de ritmo ou uma alta tolerância para constrangimento pessoal? Qualquer um desses vai fazer muito bem. Castle Crashers Remastered Se você acha que seus amigos não-gamers conhecem um pouco o controle, então você definitivamente deveria jogar Castle Crashers Remastered. Esse amado jogo 2D permite até 4 intrépidos cavaleiros abrindo caminho de um lado da tela para o outro, derrubando onda após onda de inimigos à medida que avançam. É a violência caótica dos desenhos animados no seu melhor, com mais de 40 armas diferentes para manter a ação fresca enquanto você abate bandidos. O esquema de controle simples e o co-op local de entrada e saída facilitam a compreensão de qualquer um, enquanto os gráficos suaves de 60 fps da versão remasterizada garantem que a ação seja sempre agradável e legível, mesmo quando há 4 de vocês causando estragos em toda a tela. Keep Talking and Nobody Explodes Se você achou que Overcooked parecia uma ótima maneira de colocar seu relacionamento no espremedor, mas gostaria que os riscos fossem um pouco mais altos, então você definitivamente vai querer conferir Keep Talking and Nobody Explodes. Disponível para até 4 jogadores localmente, um de vocês joga como defuser com uma bomba explodindo à sua frente, enquanto os outros são experts que podem ver o manual do dispositivo em seu smartphone. Mas como os especialistas não podem ver a bomba e o defuser não pode ver o manual, sua única esperança de terminar o trabalho é por meio de uma comunicação clara e calma. Você não precisa de grandes técnicas de jogo para passar por esse, apenas a capacidade de dar instruções concisas sob grande pressão. Afinal, há uma bomba caindo bem na sua frente. E se você e seu amigo defuser brigarem, os ânimos não serão a única coisa que vai explodir. Moving Out É sempre bom ter amigos e familiares para ligar quando você está mudando de casa, mesmo que as coisas possam ficar um pouco agitadas. Ou, no caso de mudança, muito, muito, muito agitadas. O objetivo aqui é trabalhar em conjunto para remover todos os móveis de uma casa e colocá-los em uma van em movimento, o mais rápido possível. De preferência, sem deixar um rastro de destruição pelo caminho. Mas, graças à física exagerada do jogo e à tentação constante de economizar tempo jogando para o alto os bens valiosos de seu cliente, é altamente improvável que você chegue ao fim sem quebrar nada. Como Overcooked, Moving Out é um daqueles jogos que podem realmente ser divertidos quando tudo está terrivelmente errado, tornando-o a escolha perfeita para a noite de jogos para aqueles que não estão trazendo uma tonelada de habilidade de jogo para a mesa. E com até 4 de vocês capazes de se unir no modo multijogador local, tenho certeza que conseguirão pelo menos uma peça de imobília intacta. Monopoly, Trivial Pursuit e Uno Por fim, se você é um tradicionalista, provavelmente adora laçar os jogos de tabuleiro durante seu tempo livre. Mas você sabe como funciona quando abre aquelas caixas. O conjunto Monopoly tem pouco dinheiro, Trivial Pursuit está faltando algumas fatias para uma torta e ninguém parece realmente saber como jogar Uno corretamente. Felizmente, você encontrará todos esses e muitos outros jogos de tabuleiro clássicos no Xbox. Sem peças faltando, sem banqueiros desonestos e sem empilhar infinitamente mais duas cartas umas sobre as outras. Apenas diversão familiar à moda antiga para jogadores de todas as idades. Que melhor maneira de fazer seus parentes mais velhos jogarem do que lançando uma versão moderna e brilhante dos jogos que eles jogaram durante a vida toda? Com esses títulos à sua disposição, a longa e sangrenta guerra entre gamers e não gamers pode finalmente chegar ao fim. Enquanto todos rimos de nós mesmos, bagunçando sushi e detonando bombas juntos. Conta pra gente sobre qualquer um dos seus jogos casuais favoritos nos comentários e sinta-se à vontade para se inscrever antes de sair. Tchau!